Pai do Senhor Igreja, pastor Daniel Fernandes aqui, hoje eu vou trazer pra você o padre Christian Chakar, acho que é esse o nome dele, ele vai estar discorrendo aí sobre o aborto, ele vai estar falando sobre esse tema muito delicado, ele está falando sobre esse tema aí, e eu vou passar pra você aqui o que ele está falando, eu acredito querido que o que ele fala é algo muito sério, gostaria que você que está assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal pra você realmente, querido, colocar aí na sua consciência o quanto é sério, o quanto é relevante nós falarmos sobre esse assunto, tá bom? Acho que o padre Christian Chakar tocou na ferida mesmo sobre esse assunto, a gente vai passar aqui pra você, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui pro nosso canal, tá bom? Se você conhece o padre Christian Chakar, coloca aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? Vamos ficar então com ele falando sobre esse tema super delicado, segura aí. A questão do aborto voltou com força, voltou com força, o que não passou no Senado, não vai passar nos deputados, meu filho, daqui a pouco, numa canetada, o Brasil vai começar a fazer aporto até as 12 semanas, dizendo que aquela vida na mãe não é uma criança, não é uma criança, então ela pode ser tirada. Meus irmãos, a questão do aborto é muito séria e aqui eu faço apenas poucas colocações para que você pense. A primeira coisa que nós devemos falar, quando o assunto é aborto é que o foco não está na mãe, o foco está no feto. Ah padre, meu corpo, minhas regras, concordo. Então corte o seu pé, arranque o seu olho, corte o seu dedo porque o seu corpo, a criança não é o seu corpo, a criança é uma outra vida que ela está. A criança está sendo formada. Eu não sei na cabeça desse povo, me desculpe aqui a franqueza, eu não sei na cabeça desse povo, porque que a vagina é um canal mágico. E eu explico porque que eu estou falando que na cabeça deles é um canal mágico. Porque enquanto aquele feto está na barriga, não é vida, pode ser tirado. Mas se passar pela vagina e nascer um neném, não pode tocar mais, é uma vida. Que mágica é esta? Que mágica é esta? Que dentro não é e fora se torna. Como aquele médico cristão que foi atender uma mulher que estava de mãos dadas com um menino e ela foi para abortar. E ela falou que não queria abortar do jeito dela, era para o médico ajudá-la. O médico disse, é muito arriscado o aborto, você pode morrer. Quem é esse garotinho aí? Ela falou, é meu filho, vamos fazer o seguinte, se eu matá-lo, você não corre risco de vida nenhum. Vamos fazer o seguinte, a gente mata esse e você cria o que está na sua barriga aí. Quem é isso? Esse é meu filho. E o médico falou, e esse que está aí dentro? A única diferença dos dois é que um nasceu e um ainda, e o outro ainda não. Os dois são filhos. Os dois são filhos. Meus irmãos, a lógica do aborto, que o povo não quer um Brasil laico, eles querem um Brasil louco, é que quem defende o aborto já nasceu. Quem defende o aborto não foi abortado. A questão que eu coloco é lógica. Eu não estou falando aqui de religião ainda, estou falando de lógica. Eu queria saber se essa galera, a favor do aborto, até a décima segunda semana, três meses, se ela estivesse no útero da sua mãe, e a discussão fosse se aquelas crianças seriam ou não abortadas, eu queria saber a opinião da pessoa, se ela queria ser abortada. A questão é essa. Ah padre, eu sou a favor do aborto. Você queria que a sua mãe te abortasse? Não. Então você quer que aborte os outros? Você não. É para matar o outro? Você não. É para tirar o outro? Você não. É muito fácil. Muito fácil. A pessoa ser a favor do aborto, depois que já nasceu. E a questão meus irmãos, ela é mais séria, do que apenas o aborto. É você olhar com critério, quem defende o aborto, e qual é a mulher que está defendendo o aborto. Eu trabalho com família há anos. Eu nunca vi uma família estruturada, com uma mulher que tivesse a alegria de estar gerando uma vida, pensar em tirar esta vida. O que eu vejo, eu não estou falando que são só esses os motivos, não são só esses os motivos, mas os motivos que eu vejo, daquelas que eu já acompanhei, ela ou a família que estava pensando no aborto, são pessoas que têm uma vida sexual ativa, aberta. Aí vem o neném, mas de onde que surgiu esse neném? Você não sabe como que faz o neném até hoje, minha filha? Você não sabe como que faz o neném até hoje? Fica bulando de galho em galho, quando surge o neném, ah foi um acidente de percurso. Isso quer dizer, toda ação tem uma consequência. Eu sou inconsequente na cama, e se vem o neném, o caminho mais fácil. Eu tiro. Como eu ouvi uma artista global, tirei um, tirei quatro, tirei cinco, tirei quatorze. Se entrar, eu tiro o próximo. Uma pessoa que já se perdeu. Casos de aborto clandestino, mulheres casadas que tiverem relacionamento extraconjugal, engravidou para ninguém saber, tirou a criança. Maridos casados que pegaram mulheres também carentes, se abriram, engravidaram, ele falou, eu pago o aborto, vamos tirar essa criança. Não estou falando que são só esses casos, Mas os casos que eu já acompanhei, a temática era essa. A temática era essa. Meus irmãos, a vida humana, ela é sagrada. E nós acreditamos, nós que somos cristãos católicos, nós acreditamos que a vida é sagrada. Do momento da concepção até a morte natural. Não tem quando que aquele zigoto vira gente. Ele começa a ser humano no momento da concepção. Essa é a doutrina oficial da nossa igreja. O cristão e o católico, inerentemente a ele, ele tem que ser contrário ao aborto. Não cabe uma pessoa cristã levantar a bandeira do pró-aborto. Ah, é católicas com o direito de decidir. Já passou da época do Papa excomungar essa galera toda. Coloca esse povo todo pra fora. As pessoas não entenderam a sacralidade da vida humana. A minha mãe, quando engravidou de mim, ela não era casada com o meu pai. Eles se casaram depois. Ou seja, eu vim sem ser esperado. Quer dizer, eles já iam casar, mas a minha mãe comeu o bolo antes de cantar os parabéns. É que você me entende. Exatamente. E eu apareci lá. Gente, a minha alegria é que a minha mãe nunca pensou em me abortar. Se a minha mãe, com medo da sociedade, com medo de entrezercer os pais dela, pela situação financeira, tivesse me tirado, hoje eu não estava aqui. A igreja não teria mais um padre. E que alegria que ela me aceitou. Eu fui amado. Ela casou com meu pai. Eu já estou aqui. Aquilo que eu não quero pra mim, eu não quero para o outro. Eu vi. Isso não é... Gente, me desculpe a franqueza. Isso é diabólico. Eu vi a expressão das mulheres argentinas festejando a lei do aborto. Gente, olha a sociedade. O pessoal fez festa com foguete, com show piroté, com banda tocando na praça, porque aprovaram a lei de matar uma criança no ventre. E eles não vão usar a palavra aborto. Eles não vão usar a palavra assassinato. Eles são polidos, né? É a interrupção da gravidez. É aborto. É assassinato. Eles estão mudando a linguística para mudar a situação. Aqui, meus irmãos, não é só uma questão de não matar aquela criança, mas uma educação mais ampla. Um investir na família. O papai e a mamãe educar os seus filhos na tenra idade. Ensinando o ser humano o que é o sexo. Para nós cristãos e católicos, para que que Deus criou o sexo? Quando é que há uma relação sexual? Hoje, a pessoa mal entrou na puberdade, ele já está incentivado a fazer o sexo. E crianças são tiradas, são tiradas. Ah, padre, mas é uma questão de saúde pública. Tantas mulheres morrem abortando. Se não tivessem engravidado, não teriam morrido. E o aborto não é obrigatório. Vai porque quer. E o salário do pecado é a morte. Então, nós não podemos ficar com esses argumentos de combater a consequência sem ir na causa. E a causa é que as crianças estão sendo descartadas como se fosse uma coisa. Ah, você engravidou. Não quer, tire. Meu filho, o lugar de decidir se a criança nasce ou não não é uma mesa de um médico. É uma cama, muitas vezes, de motel. É lá que a pessoa tem que saber que a ação dela tem uma consequência. E aquela criança que está ali é uma vida. Não cabe na cabeça de um cristão católico de maneira nenhuma a hipótese de apoiar o aborto. de apoiar o aborto. E esse discurso a igreja deveria ser mais incisiva mais dura para que aqueles que porventura tivessem uma reta consciência. Ah, padre, eu não vejo mal. Eu acho que isso é uma decisão da mulher. Isso é uma visão do padre Christian, viu? Não é uma visão da igreja, é do papo. Pronto, eu estou falando eu. E, na minha visão, uma pessoa favorável ao aborto, ela não podia nem comungar. Ela teria que ser impedida de receber a sagrada comunhão. Porque ela está indo contra tudo aquilo que nós acreditamos da vida humana como dom. E, na minha visão, ... ... A CIDADE NO BRASIL